Olá, queridos! Tudo bem com vocês, gente linda? Sejam muito bem-vindos ao meu canal Império do Tarô. Eu sou a Cíntia Bernardes e nesse vídeo nós vamos falar com o signo de Libra, meus librinhas lindos, filhos de Vênus. É uma grande alegria, é um grande prazer estar com vocês mais uma vez. Olha que lindo, rimou. Libra, vamos para dezembro, né? Finalizando, eu tô olhando aqui porque a vida fez uma bagunça aqui nos meus oráculos. A vida, ela sobe aqui e ela faz a maior mistureba. Vamos para dezembro de 2022, finalizando o ano de 2022, né Libra? Vamos ver a mensagem da espiritualidade, dos meus oráculos aí pra vida de vocês. E eu quero convidar você para finalizar o ano junto comigo num grupo maravilhoso, um círculo mágico de sete dias de magia. Vamos ter assim, gente, coisas incríveis para nos despedirmos de 2022 e já recebemos aí o ano de 2023, que vai ser um ano regido pela Lua. A Lua fala de tudo aquilo que é mágico, né? Do oculto, do místico, é a energia feminina da deusa, da mãe, da grande deusa. Então vai ser um ano sagrado aí, do sagrado feminino. Espere coisas incríveis para o ano de 2023 e a gente precisa entender essas energias, né? Porque quando a gente entende, fica muito mais fácil a gente direcionar, direcionar as energias, direcionar aí tudo aquilo que a gente realmente quer viver, quer cocriar, quer manifestar na nossa vida, tá bom? Então são dois grupos aí para dezembro, gente. O Laluna, que é o meu grupo mensal, começa dia 10 de dezembro, então é o último também, né? Último Laluna de 2022 e o círculo de sete dias, que a gente começa do dia 24 ao dia 30. Tudo fica gravado no grupo, é tudo em vídeo. Mesmo que você esteja aí na correria do Natal, você estará recebendo as ondas, recebendo as energias, recebendo aí o toque da prosperidade, da paz, do amor, né? Na sua vida. E depois você assiste tudo no seu tempo, tá? Quando você tiver tempo, você vai e assiste. Não é algo só para o fim do ano, para o começo do ano. É algo aí que você vai levar para o resto da sua vida inteira, tá, Libra? O link para as descrições estão aqui na descrição do vídeo. E todas as informações também, tá? Então, corre, corre. Não é esse que eu quero, é esse. Corre, corre, se inscreve logo. Vamos, vamos, vamos para Libra, Sol, Lua e Ascendente, dezembro de 2022. Libra. Energias, conselhos e orientações para Libra. Aproveita e se inscreve também, hein? Não esquece de se inscrever no canal, deixa aí o seu like para mim. Ó, energia, aqui nós temos a carta da serpente. Ai, 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 Cintia vai ser ruim? Não, gente. A serpente, não necessariamente, aliás, nenhuma das cartas, né? Nenhuma das cartas aí fala de coisas ruins. Então, o oráculo, ele vem para nos alertar, tá? Primeiro lugar que eu vejo aqui nessa serpente vai ser aí para vocês um mês aonde vocês vão ter uma grande renovação, uma grande metamorfose. A serpente, ela troca de pele, né? Então, para vocês, aqui em dezembro também está favorável aí você vestir uma nova roupagem, trocar de pele. Olha só, tratamentos de pele tá legal, cura para problemas relacionados à pele também, eu vejo aqui essa cura, cura para sexualidade. É o mês aí onde vocês estarão bem sensuais, com a libido bem altinha também, tá? E a serpente, ela fala também da sabedoria, da conexão com a espiritualidade, da sabedoria, do conhecimento espiritual. E ela vem alertando vocês aqui contra situações que envolvam inveja, fofoca, intriga e traições. Então, se antes disso, vocês já sabem lidar com essas situações, né? Aqui fala, ó, foge de traição, não inventa, sabe? De ser traíra com ninguém. Cuidado com fofoca, então não se misture com pessoas fofoqueiras, não se envolva com fofoca. Muito cuidado com intriga, sabe? Aquela coisa de se que me disse, aquele bafafá. Então, assim, foge já disso tudo, porque aí o seu mês deslancha, tá? Quais são os desafios à casa? Então, aqui pode ser assuntos relacionados à família ou ao amor ou à sua própria casa, tá? Coisas que você tem que dar atenção e preste muita atenção aqui nessa serpente, tá bom? Mensagem da espiritualidade, ó, muita proteção espiritual, seus mentores, guardiões, anjos da guarda, tá? Aqui a espiritualidade pede que você seja aquela pessoa fiel nos seus relacionamentos, cúmplice, parceiro, leal aí dentro dos seus relacionamentos, todos os relacionamentos, não só amor, amizade, família, relações de trabalho, tá? Então, a espiritualidade pede que você seja essa pessoa honesta, fiel, justa e parceira. Que aí, tudo que a gente faz pro outro, volta pra gente, né? Então, tudo aquilo que você deseja ter na sua vida, é só você fazer e desejar pro outro. Se você deseja ter um grande amor, se alegre com as pessoas que têm um amor, deseja um grande amor pras pessoas, deseje prosperidade, deseje sucesso. Não precisa ter inveja, não precisa ter aquela coisa, né, de armar esquema contra ninguém. É só você desejar, isso é um segredo espiritual, tudo aquilo que você quer viver, deseje e abençoe a vida do outro, que logo, logo vem pra você também, viu, Libra? O mês aí, ó, de muita luz pra vocês, tá? Muita força, muito brilho, muita paixão, muita alegria, muita vontade de viver. Eu vejo aqui, ó, muitas pessoas, inclusive, saindo do buraco, saindo mesmo lá do fundo do poço, sabe, melhorando o emocional, melhorando aí aquelas depressões, melhorando, sabe, aquelas tristezas profundas, tá? O sol vai brilhar aí na sua vida, uau! E olha isso, o amor, né, gente? O amor, ele vence todas as barreiras. O amor, ele é a frequência de Deus, tá? Então, assim, eu vejo um mês, realmente, onde vocês vão experimentar um amor muito grande, aumente, eleve a sua frequência de amor, se conecte com tudo aquilo que traz amor pra sua vida. Eu vejo melhoria nas emoções. Muitas pessoas, realmente, saindo do buraco, saindo do fundo do poço, sabe? Tendo, novamente, né, vontade de viver, alegria, disposição, tá? E a espiritualidade, assim, amparando sempre muito, todo mundo. Pra quem está solteiro, gente, é o mês do Barovadó no amor. Uau! Sol, a serpente e o coração junto, ó. Um amor que chega com muita paixão. Uma pessoa que vai despertar o seu coração, vai despertar a sua libido, vai arrepiar a pele. Igualzinho o Libra gosta, né? Qual é o seu alerta? Ó, pela segunda vez, o mesmo alerta pra vocês. A carta do urso. Foge de pessoas falsas, não seja falso. Você que está em um relacionamento, pode ser que você passe aí por tentações, sabe? Então, chega aquela pessoa toda linda, toda maravilhosa, todo gostoso, toda gostosa, sabe? Te tentando, né? E, ó, cuidado, porque se você cair na tentação aí, você pode perder o seu amor. Você pode perder o seu relacionamento. E aí, depois, não adianta chorar, não adianta falar, né, que Deus não te avisa. Que ninguém gosta de você, que ninguém te ajuda. Está avisado, duas vezes, não sei, aliás, três vezes, né? Cuidado com traições, não seja falso, não traia ninguém. Nem família, nem amigo e, principalmente, amor. A pessoa que você está se relacionando, tá? E foge de ambientes pesados, pessoas falsas, pessoas traiçoeiras, viu, Libra? Família, temos aqui a carta do livro. Então, eu vejo aqui muito amor, tá? Muita cumplicidade aí. E, assim, é como se fosse algo material aí sendo liberado para a sua família. Uma prosperidade é o mês dezembro. De repente, você tem uma prosperidade. Você consegue presentear ou ajudar aí as pessoas da sua família, tá? Ou é alguém da sua família, né, que te ajuda, que te presenteia. Então, aqui, pede sabedoria, tenha sabedoria, tenha muito amor, tá? Para lidar aí com as pessoas e converse também. Escreva mensagens, converse, fale, declare o seu amor, né, gente? É tão lindo quando a gente recebe uma mensagem, né? Meus filhos sempre falam para mim. A gente também, com mãe, com irmão. Mãe, mãezinha, eu te amo, né? E eu mando para os meus filhos também. Mamãe ama. Então, a gente tem que ter essa interação gostosa. E eu vejo muito isso aqui também para vocês aí de Libra aí em dezembro. Agora, olha, amorzinho, para quem está solteiro, gente. A carta das pontes abrindo caminhos. Está tudo aberto, Libra. O amor está no ar aí para vocês em dezembro, tá? Uma grande paixão. Olha aqui, amor, para quem já está em um relacionamento, temos a carta do navio. Aqui pode ser uma viagem a dois, muito legal. Aqui pode ser também deixar para trás, né? Coisas antigas, sofrimentos, sentimentos de perda ou situações de perda. E vamos embora continuar junto. Vamos mudar o rumo do nosso relacionamento para continuar junto, tá? Saúde, a carta dos lírios. Eu falei de cura para a pele, né? Os lírios também falam aqui, o sol aqui embaixo também fala de problemas de pele que são curados, tá? Então, somente isso. Procure um médico, procure um tratamento. Ou também pode ser uma cura espiritual, se você estiver buscando aí uma cura espiritual, tá? No mais, gente, paz. Quanto mais você estiver em paz, se conectar com a paz, ambientes tranquilos, calmos, você vai sentir isso na sua saúde. Vamos tomar sol para repor a vitamina D. E o solzinho também, na medida exata, na hora certa, é bom para a pele, tá? Uau, mira isso para dinheiro. Dinheiro, gente, a carta da estrela. Nossa, olha, a carta da estrela para dinheiro, ela traz aqui a realização de sonhos. Vocês estão com muita sorte, muita prosperidade em dezembro. Pode fazer dinheiro, pode ganhar dinheiro, pode ganhar presente, pode ganhar bônus, pode ter um trabalho. Eu não sei o que o universo vai fazer, mas aqui está, assim, um grande espetáculo, tá? Muita prosperidade mesmo para a vida de vocês. Os caminhos super escancarados para dinheiro e aqui também para os solteiros, né? Quem está aí solteiro, gente, dezembro vai ser o mês aí para vocês. Coisa linda. Ó, o alerta do mês para vocês, a carta da foice. A foice corta, né? Então, vocês precisam cortar aí algumas coisas, tá? Precisa ter uma limpeza. Vamos cortar o quê? Vamos cortar contato com pessoas que não agregam nada. Vamos cortar, né? Coisas aí que fariam com que você tivesse perdas. Vamos cortar pensamentos negativos, sentimentos negativos. Vamos cortar, vamos eliminar. Elimina aí tudo aquilo que tem que ser eliminado para que você possa ter uma grande colheita de bênçãos e de prosperidades em dezembro. E trabalho, temos aqui a carta das máscaras. Eu vejo aqui, ó, o sol, ele pega bem em cima. Então, o sol ilumina. O que estiver aí no seu trabalho, sabe? De pessoas falsas, traiçoeiras, de repente que estava querendo puxar o seu tapete, você vai descobrir. Você vai descobrir. Então, assim, tenha sabedoria para lidar com isso. Eu vejo um mês de paz. É como se a espiritualidade fizesse uma grande limpeza na sua vida esse mês, tá? Eu vejo aqui para vocês trabalho, sucesso, alegria. Pode ser aqui também celebrações, festa, comemoração, tá? Vai ser um mês feliz para vocês. Até isso aqui que pode acontecer com algumas pessoas de você descobrir alguém falso dentro do seu trabalho, você vai ficar feliz. Por quê? Descobri, né? Já sei como lidar com essa pessoa, já sei como lidar com essa situação. Certo, meus amores? Vamos ver aqui o seu animal de poder para dezembro. Libra, Sol, Lua e Ascendente. O Espírito do Coala. Mira que rico! E ele fala o seguinte, o Espírito traçou um plano para você, ou seja, a espiritualidade já desenhou o seu mês de dezembro. Segue o fluxo, tá? Siga este fluxo. Vamos ver a sua deusa do mês. Deusa do mês de dezembro para Libra, Sol, Lua e Ascendente. Mãe Maria. Ai, que lindo, Libra. Mãe Maria fala para você, espere um milagre, tenha fé, suas orações serão atendidas. Olha que coisa rica, que coisa rica, né, Libra? Espere um milagre. Mensagem dos setenta e dois nomes de Deus para Libra. É o nome de Deus número três. Ele te traz força e segurança. Olha isso, olha o que tá escrito aqui. Tá aí em espanhol. Haciendo milagros. Haciendo milagros. Ou seja, fazendo milagres. Libra? Tem jeito não. Dezembro vai ter milagre aí para vocês. Ó, essa frequência divina vai te dar força e segurança. O seu salmo é o salmo noventa e um. Nossa, é o salmo que eu amo. O anjo é o anjo citael, que te traz nobreza e magnanimidade. Uau, que nome rico, hein? O anjo citael, nobreza e magnanimidade. Hoje, mira, que coisa linda. Adorei. Olha, uma das tiragens mais lindas aí para dezembro, viu, Libra? É isso. Se você gostou, deixe seu like. Amo você. Gratidão. E até a próxima. Tchau, tchau.